Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Nossos queridos e amados quartos anos da cidade feira de Santana. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aulas de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula! Olá! Na aula de hoje, nós falaremos sobre corpos redondos e poliedros. Vocês sabem o que são poliedros? Qual a diferença entre os poliedros e os corpos redondos? E os corpos redondos, o que são? Vocês já ouviram falar sobre esses termos? Nós vamos falar mais detalhadamente hoje sobre eles, né? As figuras espaciais, elas são objetos tridimensionais. O que significa isso? São objetos que vão possuir largura, comprimento e profundidade. As figuras, elas podem ser espaciais ou elas podem ser figuras planas. Figuras planas são bidimensionais. O que significa isso? Bidimensionais, tridimensionais? As figuras bidimensionais, que são as figuras planas, elas só possuem a largura e o comprimento. Já no caso das figuras espaciais, que são os sólidos geométricos, né? Vão possuir largura, comprimento e ainda profundidade, certo? Por isso que são chamados de tridimensionais. Olha, três medidas aí. A gente mede a largura, o comprimento e a profundidade. E elas podem ser classificadas entre elas em poliedros e não poliedros, né? Os não poliedros são os corpos redondos. Aqui nós temos algumas figuras espaciais. Nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, triângulo quadrangular, prisma triangular. Todas essas figuras aqui são sólidos geométricos, são chamadas de figuras espaciais. Por que figuras espaciais? Porque tem altura, largura e profundidade, certo? Essa altura seria o comprimento. Então, nós temos largura, comprimento e profundidade. Agora, essas figuras podem ser classificadas em poliedros e não poliedros, que são os corpos redondos. E para a gente começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, né? Para a gente poder associar figuras geométricas espaciais a objetos. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar as figuras geométricas espaciais. E para isso, nós temos um garoto aqui, na qual foi solicitado, ou seja, foi pedido, que ele desse o nome de cada uma dessas figuras aqui. E será que nós conseguimos ajudar ele com essa tarefa? Sim, nós conseguimos. Mas para isso, nós precisamos entender primeiro o que são figuras espaciais. Então, imagine que eu tenha aqui um retângulo. Então, aqui o meu retângulo. E esse retângulo, ele possui um comprimento e uma largura. Sendo que o comprimento é essa medida e a largura é essa medida. Observe que essa figura, ela está planificada, ou seja, ela só possui duas dimensões. É como se você conseguisse colocar a figura em uma folha. Agora, imagine que nessa figura eu coloque outra dimensão, ou seja, eu coloque uma altura. Então, eu tenho aqui o meu retângulo. O retângulo é uma figura desse tipo. E eu vou começar a colocar uma altura no meu retângulo. Então, deixa eu desenhar mais ou menos assim. Observe que agora o retângulo está tendo uma profundidade. Ou seja, eu tinha apenas duas dimensões, que eram a largura e o comprimento. Mas agora, eu tenho a minha largura. o meu comprimento. Então, o meu retângulo, ele está aqui, como se fosse no chão. E aí, esse aqui é o comprimento. E aqui nós temos a largura. E você observou que agora nós temos uma outra dimensão? Agora, o nosso objeto, ele possui uma altura, uma nova dimensão. Então, aqui nós temos uma altura. E toda vez que nós tivermos objetos com essas três dimensões, nós vamos ter figuras geométricas espaciais. Então, aqui nós temos uma figura geométrica plana. E aqui nós temos uma figura geométrica espacial. Ou seja, é como se você conseguisse colocar esta figura em uma folha. E essa aqui, você não ia conseguir. Ou seja, ela estaria saindo da folha. É uma figura no espaço. Ela tem uma profundidade. e eu estou falando toda hora de dimensão. Mas o que é dimensão? Nada mais é do que cada uma das medidas que utilizamos para medir algo. E por isso que, nessa aula, nós vamos estudar estas figuras aqui, que são as principais figuras geométricas espaciais. Você consegue identificar alguma delas? A primeira que nós temos aqui é o cubo. E uma forma de identificar um cubo é saber que ele é formado por seis quadrados. Observe, eu tenho um quadrado aqui em cima, eu tenho outro quadrado aqui embaixo no chão, eu tenho um quadrado aqui do lado direito e um outro do lado esquerdo. Eu tenho um lá atrás e tenho um aqui na frente, que é esse que eu estou pintando aqui agora. Se você não conseguir imaginar isso, pense em um cubo mágico, onde é formado por seis quadrados, que tem um na frente, um lá atrás, um em cada lado, e um em cima, e um embaixo. Então, um cubo é formado por seis quadrados. e um quadrado também é uma figura plana, não é? Então, o interessante é que tem sempre uma figura plana na formação de uma figura espacial. Agora, a segunda figura que nós temos é um bloco retangular. Isso porque esse bloco é feito de seis retângulos, ou seja, um aqui em cima, um outro no chão, um aqui ao lado, e outro aqui ao lado, um aqui na frente, e outro lá atrás, onde eu estou pintando. Então, assim como o quadrado, ele também é formado por seis faces, só que essas seis faces, elas são retângulos, ou seja, seis retângulos. E, claro, é uma figura espacial porque tem três dimensões. Tem uma dimensão aqui, tem uma outra aqui, e tem outra aqui. Então, aqui nós temos um bloco retangular, mas também podemos chamar esse bloco de paralelepípedo. paralelepípedo. E essa outra figura aqui é o que chamamos de pirâmide. E, em especial, essa pirâmide aqui, ela é formada por um quadrado em sua base. Aqui eu tenho o meu quadrado. Além disso, uma pirâmide, ela também é formada por triângulos. Então, essa pirâmide é formada por um quadrado e quatro triângulos. Olha, eu tenho um triângulo aqui, um outro lá atrás, um aqui ao lado e outro aqui na frente, que é o que eu estou pintando. Lembrando que um triângulo é uma figura plana que tem três lados e três ângulos. Olha, aqui eu tenho um lado, formando um triângulo, aqui outro lado e aqui mais um lado, formando um triângulo. E aí, nós temos a nossa pirâmide. Agora, aqui, nós temos uma figura espacial que nós chamamos de cilindro, que é formado por dois círculos e um retângulo. então, um círculo e dois círculos. Agora, essa parte que eu estou pintando aqui não é exatamente um retângulo como você pode ver. Para formar esse cilindro, imagine que você tenha uma folha de papel. Se você enrolar esta folha, você vai ficar com uma espécie de cilindro. Então, se eu enrolar a minha folha, eu vou ficar com algo mais ou menos assim. E aqui, nós temos um cone. E a ideia do cone é a mesma do cilindro. É como se você tivesse esta figura aqui, desta vez, não é um retângulo, e você movimentasse ela. Só que, se você movimentasse esta figura, ela ia ficar mais ou menos assim. Só que, ainda ia faltar esta parte aqui. Ou seja, ia faltar um círculo. Por isso, que o cone, eu tenho que pegar esta figura e juntar com um círculo. Por fim, nós temos aqui o que chamamos de esfera. A esfera também é uma figura espacial, que também é criada com a movimentação de vários círculos. eu só coloquei dois aqui. Eu coloquei este aqui e também coloquei este aqui. Eu poderia colocar mais um círculo, mais ou menos assim. E outro aqui também. Tem vários e vários círculos para nós formarmos uma esfera. Mas o que eu quero que você aprenda é que a esfera também é uma figura espacial. Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Elas podem ser classificadas em poliedros e não poliedros. E vocês, eu acredito, devem ter entendido um pouquinho aí no vídeo, quando for falar sobre figuras espaciais, as características de cada uma dessas figuras foram analisadas no vídeo e dentre essas figuras a gente vai utilizar algumas delas para a gente poder fazer essa classificação em poliedros e não poliedros que são chamados corpos redondos. E como o próprio nome diz, a diferença entre poliedros e não poliedros é que os não poliedros são corpos redondos, ao contrário dos poliedros que vão ser formados por figuras que são planas. E assim, os elementos principais que o poliedro vai possuir são as faces, arestas e vértices. O que são isso? O que significa isso, Pró? Os poliedros têm esses três elementos fundamentais. As faces são cada um dos lados do sólido. Por exemplo, aqui nós temos um cubo. Esse cubo, lembra aí do dado? O dado é um cubo. ele vai ser formado por quantas faces? Por seis faces. Cada lado do cubo é uma face, certo? Ele também vai apresentar as arestas. As arestas é cada linha que forma a figura geométrica aí, né? Porque o cubo ele é formado por figuras geométricas, no caso, quadrados, né? São seis quadrados para formar um cubo. Então, cada dobrinha ali que a gente vai estar montando ali o cubo é chamado de arestas, que está representada aqui na figura por essa linha vermelha. Então, cada linha dessa aí vermelha é uma aresta, certo? E, então, arestas, segmentos de reta que unem os lados desse sólido. E já os vértices, é o que são, nesse caso, né? Os vértices da figura são pontos de união das arestas. Cada pontinho aqui, que vai juntar essas três arestas, é chamado de verte, que está representado aí na figura através desse círculo aí de lilás. Então, os polieses vão ser compostos por três elementos fundamentais. Quais são eles? Faces, que seria cada lado do sólido, aresta, que é o segmento de reta que vai unir cada lado desse sólido, e os vértices que são os pontos de união das arestas, certo? E os corpos redondos? O que são esses corpos redondos? Um corpo redondo é um sólido geométrico com, pelo menos, uma superfície arredondada. Esses sólidos podem rolar sobre essas superfícies. São formas tridimensionais, ou seja, que ocupam o espaço e por isso também eles vão possuir volume. Então, o que seria esse corpo redondo? É um sólido geométrico que tem alguma superfície arredondada, que dá a oportunidade de rolar em corpos são chamados de corpos redondos, certo? Ou não poliedros. Os corpos redondos, então, eles possuem superfícies curvas que vai fazer com que eles possam girar, rolar. Por isso, os corpos redondos, eles também são chamados de não poliedros, porque os poliedros, eles vão ser formados por, nesse caso, eles vão possuir arestas, vértices, lados. Já os corpos redondos, eles vão possuir alguma superfície arredondada, que vai dar o movimento de girar sobre uma superfície. E aqui, a gente vai falar sobre alguns exemplos de corpos redondos. Nós temos aqui, por exemplo, o cilindro. O cilindro, ele é um corpo redondo que possui bases planas na forma de um círculo. e uma superfície lateral arredondada. Se a gente desmontar essa superfície lateral, ela vai ser retangular, como foi apresentado no vídeo que a gente acabou de assistir, certo? Mas a base dela é um círculo, tem duas bases aí, neste caso, esse cilindro, em formato de círculo, que vai dar ela essa lateral arredondada e a possibilidade de girar sobre uma superfície. Por isso que é chamado também, é classificado como um corpo redondo ou não poliedro. O cone, da mesma forma, ele possui essa base em forma de círculo, né? E ele é um corpo redondo e possui um único vértice e uma base plana em forma de círculo que vai fazer com que ele gire em uma superfície, né? E assim ele vai ter um corpo redondo. A esfera, a esfera é um corpo redondo em que todos os pontos da superfície estão na mesma distância aí do centro, né? E a gente viu lá que a esfera é formada por vários círculos, né? E os poliedros? Os poliedros, eles são sólidos geométricos, são limitados por um número finito de polígonos planos. Esses polígonos aí, eles vão formar as faces do poliedro, como a gente viu lá no vídeo, por exemplo, para formar um cubo, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos seis quadrados, né? Que vai formar cada quadrado, é uma face aí do poliedro, né? Então, ele é um sólido geométrico, ele vai ser limitado aí por uma quantidade de polígonos planos, que são essas figuras planos, que é o retângulo, que é o quadrado, né? Que é o losango. A intersecção de duas faces, né? Que é o encontro de cada lado aí, de cada face, o encontro de duas faces aí do polígono vai ser chamado de aresta, que a gente já viu, né? Logo lá no início. O ponto comum, entre três ou mais arestas, vai ser chamado de quê? De vete, conforme indicado aqui nessa imagem, ó, aresta é o encontro de duas faces, faces cada lado desse sólido geométrico, dessa figura espacial, e vete é o encontro aí de arestas, né? De três ou mais arestas. e aqui a gente tem um exemplo, né? Alguns exemplos de poliedros. Nós temos o cubo que é formado aí por faces, né? Quadradas. Nós temos a pirâmide de base quadrangular. Pirâmide, né? A pirâmide ela é formada por faces aí, em triângulo, certo? E a base dela é um quadrado, por isso que é chamada de base quadrangular. Nós temos um paralelepípedo retângulo, né? Que é formado por faces com formato de retângulo. Uma pirâmide de base hexagonal, que ela, uma pirâmide sempre vai ser formada por faces de triângulo. Agora, o que vai mudar é a base, certo? A base, no caso dessa pirâmide, ela é ela apresenta seis lados, por isso que é chamado de hexagonal, então pirâmide de base hexagonal. Nós temos aqui um prisma de base hexagonal, nesse caso o prisma ele tem seus faces em retângulo, né? E o que que muda aqui? A base, neste caso a base hexagonal, ela possui seis lados, é uma figura que possui seis lados, certo? Nós temos uma pirâmide de base pentagonal, como eu disse pra vocês, a pirâmide ela é formada por faces, nesse caso na lateral de triangulares, né? Mas a base é diferente, neste caso a base pentagonal é uma base onde vai possuir cinco lados. Nós temos um prisma de base triangular, como eu disse pra vocês, o prisma ele vai apresentar a lateral aí formada por retângulos, mas a base desse prisma só tem três lados, né? Formando aí um triângulo, por isso que é chamado de prisma de base triangular. Nós temos uma pirâmide de base triangular, como eu disse pra vocês, pirâmides vão ser formadas por triângulos, agora a base é que pode modificar, neste caso a base dessa pirâmide tem três lados formando aí um triângulo, por isso que é chamado de pirâmide de base triangular. Então, tanto o cubo como a pirâmide de base quadrangular, paralelepípedos do retângulo, pirâmide de base hexagonal, prisma de base hexagonal, pirâmide de base pentagonal, prisma de base triangular, pirâmide de base triangular, todos esses exemplos aqui são exemplos de que? De poliedros. Por que que são poliedros? Porque possuem faces, vértices, é formado somente por faces, vértices e arestas e não tem nenhuma superfície arredondada, por isso que nós chamamos aí de, neste caso, de poliedros, certo? Porque não são corpos arredondados, ao contrário do cilindro, da esfera, do cone, são corpos arredondados. Então, vamos classificar essas figuras? Qual ou quais dessas figuras aqui são corpos arredondados ou não poliedros? Por que? Nós temos o cilindro, o cone e a esfera. Aqui, essas três figuras são corpos arredondados ou não poliedros, por que? Tem uma superfície arredondada que vai permitir eles girarem sobre uma superfície. E quais são os corpos que são chamados de poliedros? Quais são as figuras que são chamadas de poliedros? O cubo, o paralelepípedo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, a pirâmide quadrangular e prisma triangular. Por que são poliedros? Porque não possuem superfícies ou qualquer tipo de superfície arredondada, certo? E aqui nós temos alguns objetos, são corpos redondos, neste caso aqui, por exemplo, tem a bola de basquete que vai lembrar a esfera, nós temos o cone, ele é utilizado em estacionamentos ou então quando tem um acidente, alguma coisa, um problema no carro, geralmente se coloca esses cones ali. Ou construção nas estradas, e aí se coloca esse cone como forma de alerta, de segurança. Um copo pode ser chamado também de um corpo arredondado porque vai ter o formato cilíndrico, o ovo da páscoa, são corpos arredondados. Se tiver superfície arredondada vai ser chamado de corpos redondos. Já os poliedros não possuem superfícies arredondadas, como a gente tem aqui, um diamante, nós temos aqui a caixa, o dado, um prisma hexagonal, a pirâmide, são corpos que não tem nenhum lado arredondado. Então, assim, eles não giram em uma superfície, são chamados de poliedros, certo? Bom, gente, o que que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que as figuras geométricas, elas podem ser classificadas como figuras planas ou figuras espaciais. Figuras planas seriam o quê? O quadrado, o retângulo, o triângulo, o esfera, são chamadas de figuras planas. e são figuras bidimensionais. Por que bidimensionais? Porque possuem apenas largura e comprimento. Já no caso das figuras espaciais, também são chamadas de sólidos geométricos, são figuras, são objetos tridimensionais. Por que são tridimensionais? Porque vão possuir largura, comprimento e profundidade. Aprendemos também que as figuras espaciais, elas podem ser classificadas em poliedros e não poliedros. O que significa isso? Os não poliedros, eles são chamados também de corpos redondos. Esse corpo redondo, ele é um sólido geométrico que possui pelo menos uma superfície arredondada que vai fazer com que ele gire em uma superfície. E como exemplo, nós vimos o cilindro, o cone, a esfera. Já o caso dos poliedros, neste caso, os poliedros são sólidos geométricos porque eles são limitados por um número finito de polígonos planos. Vai ser formado por triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, pentágono. E esses polígonos vão formar as faces desse poliedro. Esse poliedro ele vai apresentar as faces, que é cada lado dele. Vai apresentar veste, que é o encontro das arestas, que essa aresta, nesse caso, é o encontro das faces. E o encontro de arestas vai ser chamado de veste. Agora, vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês, vocês vão ler direitinho a parte de orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, e realizar atividades com muito cuidado, com muito capricho, certo? Porque essas atividades deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Sentiu qualquer dúvida, pró, não entendi direito o que são folietros de corpos redondos, ou cheguei no meio da aula, eu quero assistir novamente, vocês podem assistir sim, novamente. Essas aulas, elas estão disponíveis no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, lá no YouTube, certo? Nós temos um canal no YouTube com todas essas aulas, então basta vocês acessarem a playlist do quarto ano, ano letivo 2021, e não só essa aula, mas todas as outras aulas estarão lá para vocês, certo? E assistam quantas vezes forem necessárias para que vocês possam aprender aí o máximo possível. se mesmo assim vocês sentirem ainda dúvida em realizar alguma questão da atividade, vocês podem estar aí anotando no caderno de vocês ou fazendo uma observação na própria atividade, né? E quando vocês tiverem esse momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês podem estar aí tirando essas dúvidas, certo? Bom, a gente vai ficando por aqui, nesse nosso primeiro momento mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, com mais um momento aí de aprendizagem, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e eu aguardo vocês para o nosso segundo momento. Tchau, tchau. 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 Tchau.